Gente, calma aí, eu tenho um recado importante demais para vocês, é muito importante mesmo. Muitos de vocês sempre tiveram uma grande dúvida, como que eu faço para jogar Minecraft com os meus amigos aqui na Irmandade? Afinal, há mais de dois anos a gente sempre está fazendo série em grupo, seja no Survivor, seja com o Modpack, seja em versão nova, em versão antiga, blá 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 blá. A resposta é simples, Enxada Host. Enxada Host é basicamente a melhor host de Minecraft do Brasil. E como eu disse, a gente usa ela há mais de dois anos. Olha como é fácil, você entrar no site, clica em comece a usar, escolhe aqui ó, Brasil, porque aí o servidor vai rodar lisinho. Já viu aquelas pessoas que estão jogando Minecraft e quebra grama e ela demora um mó tempão para que é no chão? Então, Enxada Host não tem isso porque o servidor é liso, é aqui no Brasil, do ladinho da sua casa. A não ser que você more no Polo Norte. Mas está tudo certo, porque até lá o pânico tem plano para todo tipo de pessoa. Desde você que quer jogar com mais dois, três amigos, até para você, mano, que quer jogar com mais de 30. No meu caso, a gente usa esse daqui, que é para oito pessoas. E como vocês podem ver, o negócio já funciona legal. E se você se garante com seus amigos que vai fazer o melhor mapa do mundo, se vocês ativarem essa opçãozinha aqui, olha, ativa o plano trimestral, que com ele o desconto é maior. Depois que você clicou em criar servidor, olha como é fácil. Seleciona se vai ser um mês ou três meses. E caso você queira, você pode comprar uma key de Minecraft original. Uma key que vai entrar no seu e-mail e você vai ativar no site original do Minecraft. Assim, fazendo uma compra segura da sua conta, caso você queira. Como eu já tenho a minha conta aqui, eu vou pegar o servidor. Aí que entra a parte legal, cupom IRMANDADE. Já vai lançar para vocês 10% de desconto. Agora me fala aí, me dá um bom motivo para você não ter o servidor da Enxada Rocha e criar um mapa pânico igual da Irmandade com seus amigos. Então, Enxada Rocha, link na descrição, cupom IRMANDADE. Gente, eu acabei de entrar aqui no Irmandade e apareceu isso. Você não tem cama ou âncora de renascimento carregada? Ou estão obstruídas? Significa que alguém quebrou minha cama. Quem? Eu não sei. A única pessoa online agora é o Foca, mas são nove da manhã. Então, já passou muito tempo que dá para muita pessoa fazer muita coisa. Eu não sei o que pensar sobre. Então, vamos pegar uma luneta e vamos olhar nossa casa de longe para saber se está acontecendo alguma coisa lá ou não. Aliás, bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. É engraçado que hoje eu tirei o dia para fazer uma das armas mais fortes, se não a mais forte do Minecraft. Literalmente, para a gente poder se proteger, proteger nosso gato. E logo quando eu entro, já acontece alguma coisa assim. Espera, será que o Mequetrefe ainda está lá? Gente, se alguém tiver pego o Mequetrefe, o nosso gato, eu vou ficar muito louco. Calma, calma, calma. Minha porta está aberta. Eu estou vindo meado. Espera. Fiquei sabendo que você gosta dessa cor. Botaram uma flor aqui. Um cacto. E aí, Mequetrefe, tudo certo? E cama verde? Mano. Mano! Alguém está trolando toda a irmandade. Ou só eu? Não, trolou o bagulho do Apu ali também, né? O Villager está intacto. Na casa do Apu, essa pessoa não deixou nem uma placa. Mas eu sei que não foi o Apu pelo simples fato de ter as coisas no monstro dele ali. A questão é, quem será que fez isso? Bom, eu tenho uma maneira para investigar isso. Primeiro, eu vou fazer aqui um livro com pena. Casas trolladas. Tem a minha e tem a do Apu, por enquanto. Espera, deixa eu só ver se eu trouxe alguma sugar box com comida aqui, que a gente está ficando sem. Calma aí. Para quem não está ligado, eu estou trabalhando no The End e já fiz até um dragão lá. Bom, digamos que as nossas coisas ficaram lá no The End. Deixa eu lá buscar rapidão. Ah, e para quem não está ligado, esse é o dragão que a gente fez, mano. Simplesmente um dragão de fogo super épico. Olha o fogo dele passando por trás de tudo, mano. Bom, aqui nesse baú tem umas batatinhas. Deixa eu pegar dois packs logo. E essa sugar box aqui é boa também, né? Já que ela tem a minha habilidade aqui, né? Acho que é importante ter isso. Acredito eu que isso explica que esse baú está todo de Skulk, né? Deve ter uma placa. Agora você tem um baú mais legal. Como que eu sei de quem é esse baú aqui? Eu tenho uma suspeita, mas eu preciso de mais detalhes aqui dentro para conseguir comprovar. Bom, aqui tem uma cama. Nada demais. E aqui, itens. Ah, por que A? Amazing? Oh, tem um livro com pena aqui. Ah, mas não tem nada anotado. Oh, mas aqui tem outro. Vamos ler. Nada também? Tem muito item de Skulk aqui nesses baús. Teoricamente, isso dá a entender que é a casa do Amazing. Amizade, Pedrux. Mas agora tem vários livros feitos pelo House. Como que fica agora? Tá, eu anotei aqui no meu livro ou House ou Amazing, porque eu não tenho como saber ainda. Tá, esse castelo ninguém trollou. A farm de esqueleto também. E a casa do Tuguinho, deixa eu ver. A casa do Tuguinho sumiu. É isso. Colocaram uma perna de madeira aqui na estátua do Phantom, então já não foi ele. Então anota aqui. Panto, que é o Panto Pipa. Mano, eu acho que eu nunca contei para vocês, mas fato curioso. Sabia que eu que inventei o nome Panto Pipa para ele? É legal, né? Eu que realmente dei a seleção desse nick para ele. Winter Storm e o Pikachu não. Aqui nada. Olha aqui, ó. Foca, queria te fazer umas perguntas. Mano, logo começou a chover, mano. Eu acho que esse é o clima perfeito para falar de umas pessoas que eu estou considerando o meu inimigo aqui na Irmandade. Pronto, já me equipei totalmente para vir falar com o Foca. E se ele tiver alguma coisa para fazer, ele não vai ter chance. Agora eu só espero ele chegar. Ô, LG, por que é que tu me chamou aqui? O que é que tu quer, hein? Eu quero conversar, vem cá. Não, não, não estou perto. Pode conversar daí, o que foi? Está chovendo, não dá para te ouvir. Aham, sei. Aqui está bom então, ó, perfeito. Tá, 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 aqui, assim, assim, está bom. Eu tenho duas dúvidas. Bom, primeiro, aquele baú é de quem? White, aquilo não estava assim não, que eu saiba aquele baú é do House, mas não estava assim antes. De 0 a 10, qual a sua certeza sobre? É, 11. 11? Tá, espera um pouco. Tá, a segunda, eu vi de relance que a sua nave está explodida. Foi você? Não, eu não ia explodir a minha própria nave, foi o House também. Eu quero me livrar dele, mano. Eu pensei que vocês eram aliados. Tá, pera. É, não são muito, não. Tá, calma, calma, calma. Eu vou abrir o jogo. Se você olhar, por exemplo, esse baú, ou a própria torre do House lá que está rosa, ou a minha casa que está verde, ou a perna de pau que tem no fundo agora ali, alguém está trolando todo mundo. What? Eu não tinha visto isso. Alguém trolou tudo isso de madrugada. Fizeram alguma coisa com você? Sim, estouraram a minha nave. Mas eu tenho que conversar com o House pra ver se foi ele mesmo. Foi, pera, pera, pera. Essa sua nave foi estourada, foi entre meia-noite até agora, nove da manhã? Foi, praticamente. Porque eu entrei lá e tinha uma trap e quase que me matou, matou meu pet. Uma trap? Não, mas não fizeram trap. Tá bom, era só isso. Eu vou continuar pesquisando. Tchau, obrigado. Tá bom, tchau, tchau. Bom, como vocês viram, falamos com o Foca, mas depois de falar com ele, fora essa torre aqui do House, que agora tem um porco que está rosa, eu não achei mais nada que foi trollado. Eu olhei por toda a parte, mas nada, nada. Fora a nave do Foca que está explodida, né? E levando em conta que só quatro pessoas são confirmadas que foram trolladas e uma ficou no Talvez, e a gente é praticamente umas dez pessoas, sei lá quantos que a gente é, não dá pra tirar conclusões. Então, basicamente, a única coisa que me sobra pra se fazer é me equipar. E pra isso, eu vou fazer o item mais forte de todo o Minecraft. O primeiro passo pra conseguir esse item, eu vou precisar de muita, mas muita cana-de-açúcar. Eu sei que o Delete tem, aqui ó, ele tem três farms só de cana-de-açúcar. Eu como essas farms são aquelas que na hora que cresceu, já vai quebrar automaticamente, ela sempre vai estar lotada. Se eu tirar aqui, ainda vai estar cheio. Ó, já cresceu mais. Peguei uma quantidade que eu acho que vai ser o suficiente aqui. Agora, o próximo item que a gente vai precisar, eu não tenho garantia que eu vá conseguir ele, mas eu posso farmar ele. Como um tempo atrás eu acabei perdendo a minha espada de diamante, eu não tenho mais. Porém, eu vou fazer uma outra aqui agora, que eu vou usar ela. Com a espada de diamante, a gente vai pro cogumelo verde, sei nem o que dizer. Vindo nele aqui, a gente não vai vir pegar ferro, não. A gente vai subir um pouco mais e vamos tirar vantagem do fato de só ter a gente agora no servidor e vamos ficar aqui. Ficando aqui, o meu plano é carregar a farm ali, olha, e farmar o máximo de pólvora possível. No mínimo, uns seis packs. Então, vamos esperar um pouquinho. Tá, eu fiquei um tempo bem considerável aqui esperando nascer mobs. Eu fiquei uns três dias no Minecraft tentando descobrir se funciona melhor de dia ou de noite essa farm, mas tá indo por enquanto. Bom, estamos em casa e eu tenho duas notícias. A primeira é que a gente conseguiu as porvas. A segunda é que, como a farm de mob forma automaticamente, eu fiz essa espada de tonto. Mano, a cara de palhaço que eu tô agora não tem como explicar. A parte boa é que dois dos vários itens que a gente vai precisar pra fazer, o item mais forte do servidor já tá pronto. Agora, pode parecer muito estranho, mas o próximo item que eu preciso é duas cores de corante. Obviamente, a cor roxa é a que mais me agrada. O único problema é que eu não tenho tanto corante roxa assim. Eu vou dar uma voada aqui pela ilha pra ver se eu acho alguma farm de flores ou de corante, mas tenho certeza que não tem. É, não tem. Era meio óbvio, né? Bom, no futuro eu posso ver pra fazer uma farm tanto de flor quanto de uma farm só de pólvora, uma farm só de cana. Eu posso fazer uma farm de tudo depois, não tem problema. Mas por agora eu vou ter que me contentar com... Eu tenho algum corante? Olha, na real, eu vou te dizer, mano lá, JPVP tem uma ideia de como conseguir corante. Definitivamente não é o corante mais da hora do mundo, mas é um corante. Primeiro de tudo, a gente vem aqui nessa farm de esqueleto. Segundo, lua cheia, muito bonita, tá? Terceiro, pula na farm. É uma tarefa complicada, por isso que eu tô falando passo a passo, tá, gente? Quarto, anda pra frente. Quinto, o quinto no caso é ficar triste porque não tem nenhum osso aqui na farm de osso. Mas pelo barulho tem uma bruxa em algum lugar. Bom, vamos formar um pouquinho de osso. Ah, na real, tem que falar o passo a passo, né? Seis, farmar osso. Cadê aquela espada que eu tinha pego? Agora ela ia ser útil. Bom, já entenderam a ideia, né? Então nesse passo seis, não é não? A gente farmou um montão de osso. Vocês vão entender o porquê. Prontinho. Farmamos os ossos. E a gente tava na parte seis, né? Agora a parte sete do plano. Vai pra casa. Mano, eu vou parar de inventar esse negócio de plano aí, porque é muito passo a passo. E aí eu me perdi no primeiro. E agora eu nem sei mais qual que eu tô. Por sinal, estamos cada vez mais próximos do mês lajota, mano. Vocês estão prontos pra dois vídeos por dia, mano? Eu espero que dê tudo certo, né? Eu espero que dê tudo certo. Eu tô tentando aqui. Eu vou dizer que já temos quatro vídeos adiantados. De 30. Bom, agora nós pegamos os ossos, transformar em verem de osso e corante branco. Não é o corante mais pânico, mas é um corante. Agora, o próximo passo é jogar esse livro fora aqui por enquanto. Guardar um pouquinho dessas enderperolas aqui também que tá só ocupando espaço. Mas dá uma limpadinha no inventário, sabe? Acho que tá melhor agora. E o próximo passo é pegar essa besta aqui. É até engraçado falar isso, né? Na real, não só essa, como outras. O que eu preciso são várias bestas pra encantar elas e fundir os cantamentos. Eu tenho mais alguma aqui, será? Dá pra craftar besta? Eu não sei. Dá. Nossa, é mó trabalheira. Como a gente vai precisar de vários encantamentos na besta pra poder fazer esse item ultra forte de combate, vamos até um posto pillager, porque lá toda hora spawn a pillager e os pillagers têm bestas. Então não existe local melhor pra formar esse item do que lá. Se eu não me engano, é bem aqui que fica. Ali, ó, achamos, boa. Ó, tem até um amigo golem aqui, ó. Opa, boa tarde. Dropou? Não. E você, dropou? Acho que o amigo golem tá fazendo a boa aqui, né? Putz, se eu tivesse um pouquinho de ferro, até ajudava ele a se reparar, né? Que ele tá meio quebradinho, tadinho. Mas bom, enquanto o amigo golem faz a festa ali, vamos ver se a gente achando os baús alguma besta, porque qualquer uma que a gente achar já ajuda. Achamos aqui, achamos item que usa no craft da besta, boa. Bom, pelo menos mais uma besta a gente já tem o suficiente daí. Só esperar dropar agora, né não, golem? Se bem que, na real, pelo que eu vi no craft, usava um gancho de armadilha, a gente já tem o suficiente pra três, né? Golem, tchau. Tomara que se eu precisar voltar aqui, eu lembre de trazer ferro pra reparar o golem, porque tadinho, né? Tava todo trincado. Bom, make a treffe. Tamo aqui na nossa casa verde. Eu vou arrumar isso aqui, não gostei dessa casa verde nem um pouco, vou ser sincero. Agora, pelo que eu lembre, deixa eu ver como que era o craft mesmo. Besta usa linha, graveto e ferro. Tá bom, graveto, ferro e só isso de linha? É, aparentemente, eu só tenho linha pra fazer uma besta. Então, vamos torcer que tudo dê certo com ela já. Agora, eu vou precisar de lápis lazuli. Ah, ficou no baú aqui embaixo, não é verdade? E pronto. Agora, o nosso objetivo é encantar essas bestas. A gente tem alguns encantamentos em mente. Perfuração 3 é muito bom, porque se eu misturar com esse daqui, a gente vai ter um perfuração 4. Agora, falta três encantamentos. Um deles é remendo, então não vai ter como. Então vai ter que ser outro. Que seria carga rápida e durabilidade, mas carga rápida 1 é meio ruim, né? Ah, veio perfuração 4 aqui, ó. Deixa eu fazer esses dois aqui. Mano, perfuração, durabilidade 3 e carga rápida 2. Esse aqui é o melhor até agora. Mano, se a gente pegar um carga rápida 2, já temos tudo. Peraí, pra vir carga rápida nesse primeiro nível? Carga rápida 1 e carga rápida 1. Tá, pra você que não entendeu, eu vou mostrar de uma forma mais prática o que aconteceu agora. Guardar esses lápis lazuli aqui, né? Nós precisamos de três encantamentos. Perfuração, carga rápida e durabilidade. O perfuração já tá no nível máximo. O durabilidade também. Já o carga rápida, não. Tá com nível 2, a lípida de nível 3. Então, se eu pegar carga rápida 1 com 1, fica 2. Caraca, minha bigorna quebrou. E agora, se a gente pegar essa besta super maneira, que tem carga rápida 2, com uma outra de carga rápida 2, elas vão se juntar. E vai virar um carga rápida 3. E o nome dela, obviamente, vai ser Yow. Tá, o nome dela tá tão grande que eu não consigo mostrar pra vocês os encantamentos. Mas tá certo, tá, gente? Pode ficar tranquilo. O próximo passo é esses itens. Primeiro, vamos pegar umas porvas e esses corantes. Se não me engano, tem papel nesse baú aqui também, né? Tem. O que a gente faz agora é o seguinte. Joga 2 packs de corante e 1 pack de pólvora. Com isso, a gente vai ter uma estrela de fogo de artifício. Fazer um pack. Faz mais um pack. E faz mais um pack. Temos 3 packs de estrela de fogo de artifício. Não é a quantia perfeita, mas já vai servir. A gente vai espalhar ela por todo o inventário dessa forma. Vamos colocar um pack de pólvora e um pack de papel. Com isso, nós temos um pack e 17 desse fogo de artifício aqui bem específico. A gente coloca ele na segunda mão e carrega a besta. E eu vou ficar com a minha armadura com praticamente netherite completa. Primeiro, vamos fazer um teste normal. Vamos achar um zumbi. Aqui, ó, esqueletos. Boa. Vem aqui no esqueletinho. Tome. Atiramos até agora um foguete nele. Dois. Um. Dois. Ah! Agora entra a parte interessante. A parte que eu queria mostrar pra vocês. Eita, eu gastei um monte de foguete. Au! Eu gastei aquele foguete sem querer. Quase morri. Bom, deixa eu recuperar minha vida antes, né? E o meu plano é o seguinte. Normalmente, o povo da irmandade tá sem armadura. E sem armadura, ó, estou sem armadura. E vou atirar o fogo de artifício no meu pé. E, bom, se vocês viram que a gente consegue deixar uma pessoa que tá sem armadura com um coração. Imagina alguém com uma armadura. Obviamente, a armadura mais forte do jogo não vai ser tão efetiva. Mas, pra isso, a gente vai ter nossa espada e nosso machado pra tirar vida. Mas, agora, a gente tem a arma mais forte desse servidor de Minecraft. E, é isso. Agora, vamos atrás de vingança pelo roubo do Meketraf.